Bom dia a todos. Eu sou Carlos Wagner Santos, sócio e presidente da Sintel. Muito obrigado a BVCAP por mais essa oportunidade. Nós estamos num negócio de integração eletrônica de informações no setor automotivo. Nós temos a indústria automobilística presente no Brasil desde a década de 40, 50. São 29 montadoras atuando, com cerca de 90 sistemistas servindo essa indústria. O sistemista é uma empresa global que acompanha essa indústria onde ela estiver. Cerca de mil empresas de tecnologia, que são um misto entre empresas globais e empresas locais. E cerca de 5 mil third tiers, que são empresas fornecedoras de componentes. Servem o setor também, cerca de 100 operadores logísticos e por volta de 50 fornecedores de commodities. Onde os senhores estão observando setas, há intercâmbio de informações dentro desse setor. E no setor automotivo, ele se dá de forma eletrônica. Então, que tipo de informação essa cadeia troca? Informações sobre planejamento, sincronismo da produção da montadora com a sua cadeia, informações sobre as calls, sobre as chamadas que a montadora faz para abastecimento de linha, e a informação especificamente das entregas e pagamentos. O que a Cintel faz nesse setor? Ela apoia a cadeia de suprimentos a trabalhar com essas informações. De que forma? Através de consultoria, software e serviços. Serviços muito voltados para essa operação diária. Estamos no mercado há 27 anos, somos pioneiros no Brasil nessa área, e através da nossa operação local, nós temos a integração global. Nós somos líderes no setor automotivo, e esse chart tenta explicar um pouquinho da nossa jornada. Então, nós iniciamos o processo no ciclo de software, depois nós agregamos o ciclo de serviços, que foi o serviço no entorno do software, e a partir do momento que o nosso software começou a se tornar um ambiente muito especialista, então nós fizemos a internalização, a centralização dessas operações. O que nos trouxe um know-how muito grande de operações em cloud, desde 2006, aproximadamente, 2007. Em 2012, nós iniciamos o que a gente chama de ciclo de valor. Ciclo de valor, nós entendemos que é um ciclo de cinco anos, que é uma adequação da empresa para esse novo cenário, onde nós empacotamos o ciclo de software e o ciclo de serviços em forma de eficiência operacional para o nosso cliente. Então, quer dizer, não basta mais levar software, levar serviços, a gente tem que levar o know-how para o cliente. E vocês podem observar na vertical a nossa evolução de valor ao longo do tempo. Então, isso nos tira de um negócio de commodity, chamado IDA, intercâmbio eletrônico de informação, e nos coloca em um outro business completamente diferente, que é o supply chain management. É importante destacar, nessa linha do tempo, que em 2008 nós iniciamos o processo de internacionalização. Para nós, internacionalização é uma questão de sobrevivência e não de ousadia. Nós tínhamos três objetivos-chave com a internacionalização. O primeiro era nos apresentarmos ao headquarter para fazer a proteção do mercado local. O segundo era ajudá-los com projetos no Brasil. Fizemos vários negócios nesse segundo objetivo. E o terceiro era vender internacionalmente. E graças a essa fase do ciclo de valor, nós conseguimos já fechar alguns negócios lá fora. Nossa presença no Brasil, nós temos dois sites, três sites em São Paulo. Obviamente, toda a nossa entrega de valor, ela se dá via data centers. Temos presença na Argentina, presença nos Estados Unidos e presença na Europa. Em todos esses locais, nós temos já receitas associadas. Servimos essas plantas, esses escritórios, através da nossa equipe do Brasil, mandando os executivos. Então, a gente tem uma periodicidade de presença desses executivos nesses escritórios. Também temos um cliente global, que já atendemos em Brasil, Argentina, Estados Unidos, Japão, Malásia. Fechamos agora recentemente o negócio com a China. E eu devo ir agora o mês que vem para a Europa, porque eles estão querendo passar a Europa para a gente. Esse é um lastro muito forte da Sintel. O setor automotivo, todo mundo sabe, é um setor muito fechado. Então, nós atuamos com 700 clientes no Brasil. Dos 85 players globais que estão no Brasil, 65 são clientes da Sintel. Nós temos mais de 30 clientes há mais de 20 anos conosco. Processamos cerca de 35 milhões de transações por mês. E temos 65% desse mercado hoje. Nosso histórico financeiro é crescente. Então, nossa receita é importante que ela é recorrente e escalável em termos de 94%. Não temos concentração de receita. Ou seja, nos nossos 20 maiores clientes nós temos 29% da receita. E utilizamos parte do EBITDA nos últimos três anos, justamente nessa fase do ciclo de valor. Com investimento próprio. Alguns dados do mercado automobilístico. Somos o quarto mercado em vendas e o oitavo em produção. E esse ano, em função da situação atual do Brasil, nós vamos chegar a 3 milhões e 100. Então, estamos sempre acompanhando esse mercado. Nossas grandes oportunidades. Primeiro é transformar essa plataforma que nós temos de intercâmbio de mensagens B2B em uma plataforma global. Já estamos fazendo isso. Porque nós já estamos implantando operações globais dentro do nosso sistema. O segundo é fazer outsourcing de operações. Então, quer dizer, esse ciclo do valor foi muito importante para nós. Porque nos permitiu assumir negócios dos nossos clientes. Fazer melhor, levar eficiência operacional para eles. E o terceiro é construir uma plataforma de software em supply chain manager. Porque a gente já tem um know-how muito forte em cima disso. Então, a gente está escolhendo agora quais são as ferramentas que a gente vai desenvolver. Nós temos um diferencial muito grande em relação aos nossos competidores. Então, na vertical, a gente tem os competidores em EDI, intercâmbio eletrônico de informações. E nós estamos migrando para um contexto de supply chain management. Então, ninguém globalmente em EDI migrou para supply chain management. Mas nós somos uma empresa que tem toda essa possibilidade e é isso que nós estamos fazendo. Todas as empresas competidoras nossas pararam no estágio de integração de informações. Não foram para processos de negócio nem para negócio. Nosso projeto de investimento é da ordem de aproximadamente 20 milhões. Que não vai precisar de um desembolso imediato. Nós fizemos um BNDES no ano passado. Estamos com esse dinheiro em caixa ainda. Então, a gente está capitalizado. E o importante são as equações internas que a gente está fazendo na empresa. Em termos de software, estrutura. E também a gente entende que uma parte desse capital vai nos apoiar na aquisição de alguma operação na Europa e nos Estados Unidos. Nós estamos muito mais aderentes à Europa do que nos Estados Unidos no momento. Nossas projeções financeiras, então, a partir do momento que a gente tem esse investimento, então, quer dizer, já imediatamente já se reflete no EBITDA. E vocês podem observar. E o crescimento também constante daquilo que nós entendemos. Porque a gente vai iniciar agora um ciclo de crescimento e desenvolvimento contínuo por muitos anos. Eu sou empreendedor da empresa, tenho um sócio. Esse sócio, a partir de janeiro, ele está tocando um outro negócio que não tem nada a ver com a empresa. Então, eu estou empreendendo a empresa sozinho no momento. Ele continua como sócio. Nós temos aí cerca de 180 pessoas. Com o tempo e o médio do nosso staff, em torno de oito anos. Então, quer dizer, já com uma fluência muito grande em inglês. Todo o meu staff, ele é internacionalizado. E vocês podem observar que nós temos um turnover muito baixo, porque a nossa empresa é intensa em conhecimento. Alternativas de saída para o investidor. O melhor caminho é o private equity global. Porque a nossa empresa, ela está indo para esse mote global. Esse é um caminho inevitável. E os players de TI também, porque nós temos uma carteira de clientes muito interessante. E atuamos em uma área de negócio muito interessante. Um resumo, gente. Nossos ativos principais são os nossos clientes e a nossa equipe. Conhecimento profundo de supply chain management. E a jornada nesse mercado. Então, a gente já tem uma história muito interessante. Oportunidades em expansão internacional. Já está ocorrendo. Crescimento no Brasil, porque a gente está mudando de business no Brasil. Então, a gente tem que, no mínimo, dobrar a nossa receita no Brasil. E a partir do momento que a gente assuma essa postura nesse novo negócio, que deve levar mais uns dois anos, para a gente assumir plenamente, a gente pode ir para outros mercados. Como? Otimizando duas questões. A gente quer fazer o outsource da operação dos nossos clientes, onde a gente pode escalar uma hora técnica dentro de um centro de serviço. E sistemas em cloud, onde você pode dar uma escalabilidade maior ainda, para uma hora bastante inteligente do nosso equipe. Os resultados que a gente espera, cerca de 17% de crescimento ao ano, com uma rentabilidade em torno de 35%. Gente, muito obrigado. Eu vou estar à disposição de vocês, caso queiram entender um pouquinho melhor o que a gente faz, e como a gente está provendo o valor aos nossos clientes, eu estaria à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.